A medida que você inspira e motiva as pessoas, você trará algumas da escuridão para a luz. Pode haver pessoas que se sentem perdidas ou sem esperança, mas você pode ser aquele que as guia e as ajuda a encontrar o caminho de volta para a luz. Através da sua liderança e inspiração, você pode oferecer uma nova perspectiva e ajudá-las a ver o mundo de uma maneira mais positiva e motivadora. Com o tempo, você verá que aqueles que estavam lutando inicialmente, começarão a florescer. Eles encontrarão a confiança e a força necessárias para realizar coisas maravilhosas. Talvez seja uma conquista pessoal ou um projeto que parecia impossível, mas com a sua orientação e incentivo, Eles encontrarão a coragem para avançar e alcançar seus objetivos. Não subestime o poder que você tem como líder ou mentor. Ao dar às pessoas um ideal pelo qual lutar, você poderá transformar suas vidas de uma maneira significativa. Com sua orientação, eles podem encontrar a luz no fim do túnel. E finalmente, realizar maravilhas.